Fala pessoal, beleza? Novo bounty da CryptoFlow, eles estão dando até 60 dólares em premiações, eles têm recompensas para vídeos, para blogs e para referral, então deixe seu like, se inscreva no canal, ótimo bounty aí para ganhar dinheiro, bora para o vídeo. Amigos, o website da CryptoFlow, diferente dos outros airdrops, esse bounty já está listado no CoinMarketCap, ele já tem várias funcionalidades, beleza? Então o website da CryptoFlow é um website pequeno, conciso, mas muito interessante, beleza? Então pessoal, a CryptoFlow já está listada no CoinMarketCap, o valor dela é de 0,003, o interessante é que ela tem um supply baixo, né, para o preço dela, supply máximo de 378 milhões, supply em circulação 81 milhões, beleza? Então a gente pode ver o gráfico, é um gráfico bem estabilizado, teve alguns picos aqui para cima, mas não teve grandes quedas. O volume é muito interessante, nas últimas 24 horas, quase um BTC aí, 3 mil dólares, beleza? Ela está listada aqui, deixa eu ver, na Crex e na CryptoBridge. Reparem que ela tem blockchain própria, tá? Ela já é uma moeda e ela é minerável, inclusive é um ótimo projeto aí para mineração, a CryptoFlow. Além da mineração, eles também têm Masternode, eu sempre gosto de Masternode, vou pesquisar aqui, ó, CryptoFlow. Então aqui pessoal, a CFL, o Masternode dela hoje custa em média 300 dólares, você precisa de 100 mil tokens para poder ser o Masternode e o ROE por ano é de 328%, tá? Então no ano você está tirando 328% no ROE deste ativo, dessa moeda CryptoFlow, beleza? Pessoal, então vamos direto aqui ao Bound, tá? É aqui na plataforma da Tartaruguinha, né, que a gente já conhece. Peço encarecidamente a ajuda de todos vocês, eu estou montando um website e eu estou fazendo um estúdio aqui exatamente nessa sala, tá? E isso fica muito custoso para mim. Então eu preciso da ajuda de vocês para poder ganhar prêmios nesses Bound, tá? Então, por favor, novamente, peço encarecidamente, ajudem o canal SeuBitcoin cadastrando nos links dos airdrops e principalmente nesse Bound, beleza? Eles têm aqui uma campanha de refer muito legal que vai estar dando prêmios aí para os vencedores, beleza? Pessoal, então aqui em cima, ó, tem o seu link de indicação, tá? Para fazer o cadastro é bem simples, nem vou falar porque é só o e-mail e nome. Aqui, ó, começam as tarefas, beleza? Tem várias. Então a maioria aqui é de retweets, tá? Então é bem fácil. Então eu vou fazer uma com vocês aqui, ó, retweet, destweet. Então você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, em retweet, ele vai automaticamente abrir para você, ó, a autorização aqui do aplicativo Viper, você autoriza e pronto. Você vai clicar aqui, ó, em Process e Verify e eles vão confirmar aí e dar pontuação, tá? Vejam que já foi. Então vamos fazer mais um aqui para baixo, ó, por exemplo, esse outro aqui é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui para baixo. Vai clicar em retweet, vai autorizar o aplicativo Viper e eles vão fazer o retweet aí na sua conta. E você clica aqui novamente. Eles vão atualizar a página e vai te dar a pontuação, beleza? Além disso, tem tarefas, ó, de tweets próprios, entrar no Discord, dar like, seguir no Facebook. Vou até fazer essa agora com vocês, ó. Então, clique em Wear, ele vai atualizar, vai te enviar lá para a sua página do Face. Vamos esperar carregar aí. Você vai vir aqui, vai deixar o like, vai no seu perfil, deixa eu ver o que eles estão pedindo. Username apenas. Então, ó, eu vou até aumentar a tela aqui para vocês, ó. O username, pessoal, é sempre o que vem depois da barra aqui, ó, tá? Então, o meu username seria Ivan.bianco.5. Eu venho copiar. Eu volto lá e coloco o meu username do Submit. E ele vai aí atualizar e atualizar a página e dar os pontos. Fechou? Então, você vai fazer isso aí. Tem aqui partes de você criar conteúdos exclusivos no seu Facebook, criar conteúdos exclusivos no YouTube, fazer artigos aí no Medium, em qualquer tipo de blog ou site, fazer postagem de foto dentro do Instagram, tá? Isso aqui é muito legal, eu vou fazer e referir amigos aí para o website, beleza? E também eles têm uma wallet para Android. Eles dão pontuação para você baixar também. Obviamente, eu também vou fazer, beleza? E aqui embaixo a gente vai ver o ranking, ó. Assim que você tiver aí um número determinado de pontuação, você vai estar aqui, né, disponível para você ver o ranking. Então, por exemplo, aqui é o meu. Eu estou na posição 880, tá? Com 670 pontos. E a premiação está aqui embaixo. Então, são 20 mil tokens, são 5 mil tokens para os 10 primeiros aí. Para os 20 primeiros são 3 mil tokens e terá sorteios de 5 mil CLF, tá? Então, mesmo que você não ganhe com a referência, você pode ser sorteado. Então, aqui é recompensas para o artigo e para o YouTube. Fechou, pessoal? Então, bounty da CryptoSoul, bem fácil de fazer. Perca aí apenas 2, 3 minutos para você realizar poucas tarefas, beleza? Esse bounty aqui, você vai estar ajudando muito o canal SunoBitcoin, tá? Novamente, me ajudem. Eu preciso de ajuda. O estúdio aqui do canal vai ficar em torno de 2.500 a 3.000 reais. E o website de início, 700 reais, tá? Então, em média, 3.700 reais. Então, peço para vocês me ajudem, tá? Novamente. Porque a gente vai fazer esse canal crescer, beleza? Estamos aí com 5 mil inscritos. Quero bater a meta de 20 mil inscritos até o final do ano de 2019, beleza? Deixe seu like. Toque no sininho de notificações para receber novos vídeos, tá? Tem um iDrop que eu vou estar postando daqui a pouquinho, que é o do Felipão, lá da B2M, beleza? E é isso aí. Muito obrigado. Valeu.